Galera, tá aqui no Beco dos Artistas, na CCXP 2018, com o Felipe Canho. Felipe, obrigado pelo seu tempo aqui. Primeiramente, Feel Uncursed, tá chegando já próximo do final. Qual que é o plano pro começo do ano? Tem nova campanha? Como que tá esse processo? A gente tá terminando a primeira temporada agora, então são seis edições. A gente vai começar o envio da edição número 5 pros apoiadores do Catarse entre janeiro e fevereiro. E aí, em março, tem o season finale. A gente vai fazer a campanha do Catarse pra financiar a edição número 6. Você deu um passeio em Hollywood recentemente, procurando, provavelmente, oportunidades pra fazer outros tipos de material. Tem alguma coisa que você pode falar sobre oportunidades futuras? Ou o que você tá tentando conseguir, se é trabalhar com série, com filme, esse tipo de coisa? Olha, eu não posso falar muita coisa. Uma das coisas que eu posso falar é que o ano que vem eu vou ter um quadrinho, que eu vou retomar a parceria com o Brão. E é pra lá. Eu não posso falar mais nada. E aqui na CCXP, você tá lançando o Adagio, que é um trabalho conjunto com mais quatro artistas. Queria que você falasse um pouquinho do que é o Adagio e como que foi trabalhar com tanta gente boa, né, junto com você. Cara, o Adagio, ele é uma ficção científica com drama, né, a parte da ficção fica por conta do background, da história. É um futuro onde as pessoas podem gravar e postar os sonhos online ou fazer lives. E isso muda o entretenimento. As pessoas simplesmente param de assistir filme, série, conteúdo produzido e assistem os sonhos umas das outras. Então as celebridades desse futuro são os sonhadores mais lúcidos ou sonhadores que têm os sonhos mais esdrúxulos e tal. E aí nesse contexto a gente tem uma garota, a Kaia, que o sonho dela é se tornar uma dreamer famosa. E aí eu não posso falar muita coisa, mas ela acaba criando o gênero de terror dentro do aplicativo Adagio. E aí só lendo agora pra saber o resto da história. Aí eu trabalhei com a Sarah Prado e com a Natália Marques, elas assinam a arte da realidade, né, do futuro. E o Brão faz as aquarelas dos sonhos. Então todas as sequências de sonhos ficam por conta do Brão. E foi espetacular trabalhar com essa gente tão boa, né. Todo mundo muito profissional, todo mundo muito abraçando o mesmo projeto. A gente virou várias madrugadas pra conseguir estar aqui lançando na CCXP. Então assim, é sempre muito gratificante. Todos eles eu quero trabalhar de novo. O Brão eu já vou retomar parceria nesse projeto lá pros Estados Unidos. A Sarah eu quero muito trabalhar com ela de novo. A Natália, cara, acho que é a terceira, quarta vez que a gente faz coisas juntas. Tem o Davidson que assina o Letterer. O Lettering fez todos os meus quadrinhos. Então a gente vai continuar essa parceria. E pra quem não tá aqui na CCXP, né, e quiser adquirir os quadrinhos que você tem. Não só o Adagio, como todos os outros. Lógico, o Fuel & Cursed, a campanha do Catarse 6, você pode comprar todos juntos, né. Mas os outros, como que as pessoas podem ter acesso a essas histórias? Então, o Adagio, ele foi um projeto contemplado no Proac. Então por conta disso ele já tá pronto, a gente tá lançando aqui. Mas mesmo assim eu vou usar o Catarse como canal de distribuição. Então na segunda-feira mesmo, dia 10, logo depois da CCXP, eu vou lançar uma campanha no Catarse sem meta. A meta é R$30 e só vai ter um pacote de recompensas, que é o livro. Então essa campanha vai ficar no ar aí uns 30, 35 dias. E em janeiro mesmo eu já vou fazer os envios pra todo mundo. Então é uma pré-venda. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer. Obrigadão, cara. Valeu mesmo. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.